Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, vulcões. Opa, avisou aqui que morreu todos os duplicantes, não tem problema, esse aqui é o segundo vídeo da série, no primeiro eu falei sobre fumarolas e nesse aqui eu vou falar sobre os tipos de vulcões e mostrar aí alguns setups básicos de como utilizar os vulcões. Vamos começar apresentando os vulcões, até o momento existem 5 tipos de vulcões no jogo, são eles o vulcão normal, o vulcão pequeno, o vulcão de cobre, o vulcão de ferro e o vulcão de ouro. Ok, primeiramente eu cometi um erro no episódio passado, que eu deveria ter feito isso aqui, que eu fiz no vídeo das fumarolas, eu deveria ter feito isso aqui que eu vou fazer agora. Que é demonstrar para vocês como identificar um vulcão, uma fumarola, um geyser e afins no mapa e saber qual que é. Para quem vem acompanhando meus vídeos aí faz tempo, já sabe que eu faço isso já faz tempo, já é um método de identificação, isso não é novidade nenhuma. Eu já faço já faz algum tempo, mas é sempre bom frisar, porque sempre tem alguém novo chegando. Então, primeiramente, quais são os métodos para você identificar? O primeiro e o mais comum é o... vou tirar o zoom, vou deixar no zoom normal aqui, aí, para a gente ter a noção da distância total que tem no jogo normal. Aí eu vou pegar um duplicante e vou sair saltando ele no mapa. Olha só, tá vendo? Você sai olhando até você encontrar neutrônio. Olha, talvez eu tenha deixado passar o neutrônio aqui, tá vendo? Isso aqui, essa base aqui, o neutrônio, ele identifica que tem algum ponto de interesse acima dele. Pode ser um vulcão, pode ser uma fumarola, pode ser uma fissura de petróleo, pode ser um geyser, tá? E o neutrônio é a base de todos esses que eu citei agora. Agora, menos da fissura de petróleo... da fissura não, desculpa, menos do reservatório de petróleo, se eu não me engano. Tá? Ó, tem mais um aqui embaixo, tá vendo? Através do neutrônio, se você encontrar neutrônio no meio do mapa, você já tem certeza que você encontrou algum desses pontos de interesse que eu citei, tá? Aí, depois que você... aí, esse é o primeiro método, tá? O visual. Você sai olhando na tela, tá? O segundo método, que é o mais usado, é através da leitura de calor, tá? Você clica aqui ou você aperta F3 no painel de temperatura, tá? Aqui vai mostrar a leitura de calor da tela, tá? Do vermelho até esse azul mais clarinho aqui. Não sei que tipo de azul é esse aqui, mas é um azul bem claro. O que acontece? O neutrônio, normalmente, ele vem numa temperatura bem baixa e quando ele tá dentro de um ambiente que já é frio, normalmente ele fica com uma temperatura diferenciada, tá vendo? Você consegue ver que mesmo aqui em volta, nesses menos 38 e tal, você vê que aqui o ambiente é gelado, tá vendo? Ele tá aqui com a leitura de temperatura gelado, mas o neutrônio, ó, ele se encontra no zero absoluto. Olha lá, tá vendo? Ele tá a menos 272.2 graus, tá? Então, todos os neutrônios vão tá dessa maneira, tá? Salvo, né, claro, salvo os neutrônios que estão em contato direto com a lava e depende da situação. Ó, que nem aqui, não tem nenhum. Ó, deixa eu ver se eu encontro algum neutrônio aqui que tá com a temperatura alterada. Hum, não. Às vezes encontra, é meio difícil de aparecer, mas às vezes encontra, tá? É possível alterar a temperatura do neutrônio? Sim, você pode usar uma placa de temperatura, né, uma placa de... Deixa eu dar um controlador F4 aqui. Você pode usar aqui uma placa de condução térmica. Você coloca essa placa de condução térmica pra onde você quer passar a temperatura. Vou soltar a pausa, olha o que vai acontecer com o neutrônio, com a temperatura dele. Ó lá. Viu? Ele alterou. De todos os neutrônios em volta da placa, eles absorveram a temperatura da lava, tá? Qual que é o detalhe disso tudo? O detalhe é que a temperatura não volta, tá? A temperatura não volta do neutrônio. O neutrônio não tem decaimento de temperatura. A partir do momento que a temperatura dele sobe, ela não desce mais. Mas voltando ao assunto, tá vendo? Você procura superfícies no mapa aonde tem o zero absoluto, que é o neutrônio. Tá vendo aqui, ó, zero absoluto. Aqui, ó, zero absoluto. Tá? Ó, tá vendo? Aqui só é gelado só. Isso aqui não é zero absoluto. Isso aqui só é frio pra gelado. Tá? Ó aqui, mais um aqui, ó. Zero absoluto. Mais um aqui. Isso aqui já tá visível, né? Não precisa nem de olhar. Vamos ver. Ó aqui. Esse aqui tá com temperatura alterada. Mas porque esse aqui é um ponto de interesse. Esse daqui, o neutrônio já vem dessa forma. Tá? Esse aqui é um ponto de interesse criado aleatoriamente, né? No mapa, assim que ele é criado. E esse ponto de interesse aqui dessa fumarola, de vapor frio, ele sempre vem dessa maneira, tá? Com esses caniços nessa mesma posição, sempre dessa forma, tá? E o neutrônio dele já vem com essa temperatura alterada. Tá vendo? 28, 29, tá? Salvo esses enganos aí, tá? Todos os neutrônios que tem algum tipo de ponto de interesse acima dele, vão ter o zero absoluto. Neles, tá? Então você consegue identificar eles normalmente até dentro do ambiente frio. É um pouco mais difícil você conseguir ver no ambiente gelado, né? No bioma gelado. É um pouco mais difícil porque as cores enganam um pouco, tá? Mas é possível diferenciar sim, tá? A leitura de calor do neutrônio. Tá vendo? Aqui outro ponto de interesse, tá vendo? Do cloro. Tá vendo? O neutrônio também é diferenciado. Mas ele é diferenciado, porém, esse ponto de interesse, a fumarola sempre é visível. Então não tem problema nenhum de você conseguir identificar o vulcão, a fumarola ou o que seja. Tá vendo? Mais um aqui de zero absoluto, tá? Esse é através da leitura de calor, tá? Agora nós vamos para o outro método que é através da propriedade. Da prioridade, desculpa. Você aperta a tecla P. Tá vendo que apareceu prioridade nas plantas? Tá vendo? Apareceu prioridade nas plantas. Se você sair procura, se você sair olhando em volta, você vai ver que vai ter um lugar onde tem a prioridade, mas não tem nada. Esse local onde tem a prioridade, mas não tem nada, também é um dos tipos de ponto de interesse, né? Uma rola, vulcão, fissura, geyser, tá? Olha lá, tá vendo? Você aperta a tecla P, vai aparecer o sinalzinho de que tem uma prioridade ali, mas não tem nada. É porque a prioridade tá abaixo e é essa superfície. Beleza? Ah tá, e antes que eu me esqueça, né? É... Descobrir o que tem abaixo, né? Do... O que tem acima, desculpa, né? Do neutrônio. Depois que você identifica, que você acha no mapa que tem algum desses tipos em volta da sua base, você pode determinar qual que é, o que é que tá abaixo dele. Como? Utilizando a escada, tá? Opa, desculpa. Utilizando a escada. A escada, tá vendo que ela fica vermelha? Ela fica vermelha onde ela não pode ser construída. Tá? Ó. Tá vendo? Fica vermelhinha onde não pode ser construída. Como é que você identifica qual que é que tá acima? Simples. Se for um quadrado, tá vendo? De 3x3 e você não puder construir, é um vulcão. Ó, 3x3. Exatamente, um vulcão. Tá? Vamos ver qual que é o próximo aqui. Aí só não tem como saber qual que é, né? O tipo que tem embaixo, mas tem como saber o que que é. Tá? Vamos ver aqui, ó. Temos mais um quadrado de 3x3. Outro vulcão. Olha lá, vulcão de ouro. Vamos procurar mais uma aqui, com a leitura de calor aqui. Tem mais uma aqui. A gente sabe que é uma fumarola, porque ela tá... Tá queimando ali por cima, né? Tá dando pra ver o detalhe por cima. Vamos ver esse aqui. Escada. Ó, tá vendo? Ele não é 3x3. Ele é 2x4. Olha lá. 4, ó. Tá vendo? Ele é 2 de largura por 4 de altura. Então é uma fumarola. Olha lá. Uma fumarola de oxigênio poluído. Tá? Vamos ver se tem algum geyser. Aqui. No caso, o geyser tem o mesmo tamanho do reservatório de petróleo. Tá vendo? O reservatório de petróleo não tem neutrônio embaixo, tá? Ele fica dessa forma aqui no mapa mesmo, tá? E ele tem esse formato aqui, ó. Que é de 4x2. 4 de largura por 2 de altura. Se não der pra construir em 4x2, você sabe que é um geyser. Se não der pra construir em 3x3, você sabe que é um vulcão. Se não der pra construir em 2x4, você sabe que é uma fumarola. Beleza? Essas são as maneiras de identificar o que tem abaixo. Tá? Você só não consegue saber qual que é o tipo. Qual que é o que ele vai expelir, né? A não ser que você cave. Mas tem qual você determinar qual que é o tipo de ponto de interesse que tá ali abaixo. Beleza? Agora sim, vamos pro episódio. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando você identifica um vulcão. Normalmente você não vai ter ele analisado, né? Normalmente você ainda não vai ter ele analisado. Mas um vulcão no early game, ele é meio que inútil. Tá? Ele não serve pra muita coisa no early game, o vulcão. Se você for um cara um pouco mais agressivo, você pode inventar uma coisinha ou outra com o vulcão. Tá? Mas no early game, ele é meio que inútil. Mas o que é o ideal de você fazer assim que você identifica um vulcão? O ideal pra você fazer é você pelo menos isolar ele com o absalito. Tá? Pelo menos isolar ele com o absalito. É... Cadê? Aqui. Por que você tem que isolar ele? Você isola ele com mais ou menos uns três espaços embaixo e deixa as duas laterais vazias. Tá? E isola ele mais ou menos nessa altura aqui, ó. Pronto. Só faz isso, tá? E como vai ter um monte de material aqui na frente, obsidiana, granito, né? Vou colocar aqui granito. Normalmente vai estar assim à frente dele, ó. Normalmente vai estar assim à frente dele. É... Antes de isolar, tenta limpar a frente dele, tá? Tenta tirar os itens na frente dele, tá? Pra que os itens não derretam quando a lava vier na erupção, tá? E o que identifica o vulcão? É o tempo dele de erupção, o período dele de erupção é muito longo, tá? Que nem por exemplo aqui, ó. Esse aqui ele entra em erupção a cada setenta e... Ele entra em erupção durante setenta e cinco segundos a cada nove mil quatrocentos e noventa e seis segundos, tá? Transformando isso em ciclos, dá nove mil quatrocentos e noventa e seis, dividido por seiscentos, dá quase dezesseis ciclos. Então, a cada dezesseis ciclos, esse vulcão vai entrar em atividade durante setenta e cinco segundos, liberando duzentos e vinte e cinco ponto oito quilos de lava a mil setecentos e vinte e seis graus, tá? Por que que você já tem que abrir o espaço em volta dele e já isolar ele com absalito? Se você tiver absalito, tá? Se você tiver algum outro material que não seja absalito, não utilize, tá? Pra isolar o vulcão, sempre utilize absalito. Se você não tiver ainda, mantenha ele calminho lá, até você ter o absalito. Porque os outros materiais todos, eles têm uma certa condutividade térmica, o absalito é zero, tá? Aí, vamos supor que você conseguiu isolar essa quantidade de magma aqui perto da sua base, tá? Lá pra cima, você achou um vulcão lá em cima e você conseguiu isolar essa quantidade de magma. Não estranha o magma tá descendo, tá? Porque ele tem uma densidade diferente da água e cada bloco de magma tem mil e oitocentos quilos, tá? Por isso que ele deu essa descida aqui. Tá vendo? Ele tem mil e oitocentos quilos. Aí, conforme vai descendo, vai ficando cada vez mais pesado. Mas é mil e oitocentos quilos, cada bloco de magma. Não é mil quilos igual a água, tá? E a água poluída. E aí, vamos supor que você armazenou essa quantidade aqui de magma. O que fazer com isso? Bom, normalmente, o que se faz com essa lava é um método de evaporação de água poluída, né? Com germes, né? Pra você limpar a água, tirar os germes da água. O que, hoje em dia, não faz mais diferença nenhuma, tá? Porque água com germe no late game não quer dizer nada. Tanto a poluída quanto a água potável com germes não quer dizer absolutamente nada. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas, a grosso modo, tá no late game e germe na água não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada mesmo. Então, vamos lá. Qual é o método que normalmente se utiliza com a lava do vulcão? O funcionamento da turbina, né? Mas, como utilizar a turbina depois que você já tem a lava aqui dentro? Se você quebrar aqui, essa lava vai começar a escapar e você vai começar, dependendo pra onde ela for, você pode ter problema, né? O que é feito normalmente? Normalmente, normalmente, se faz isso aqui, ó. Você constrói mais um bloco de absalito, por exemplo, você tem esse espaço aqui. Você constrói mais um bloco de absalito aqui e aqui. Aí, aqui você deleta, você desconstrói pela diagonal, né? Os blocos que tem aqui. Aí, se você quiser, você pode até ir subindo, construindo por fora e deletando por dentro. Aí, vai depender do seu micro-game, né? Porque isso aqui é muito micro fazer isso aqui e ir construindo um e tirando o outro na diagonal. E aí, depois que você faz isso, você constrói os blocos de metal, tá? De preferência de ferro ou de tungstênio, tá? Normalmente, você usa o de tungstênio. Aí, você vai construir os dois aqui assim. E aí, você deleta esses dois. E aí, constrói o último aqui. Cadê? Aqui. Aí, você constrói o último bloco de metal aqui de tungstênio, tá? Não use ouro, que o ouro vai derreter. Tá? O ferro e o tungstênio vão aguentar. E o aço também, né? Claro. E aí, pronto. Você conseguiu manter o mesmo espaço da lava. Você conseguiu manter ela no mesmo lugar onde ela estava. E agora, você tem uma condutividade térmica. E aí, o que normalmente se faz? Se constrói uma porta de ferro. Né? Escotilha mecanizada. Eita, fiz besteira. Apertei a tecla P. Se constrói uma escotilha mecanizada. Tá? Opa, desculpa. É aqui. Aqui. Nessa posição. E aí, esse calor vai ficar sendo conduzido aqui o tempo inteiro. Se quiser, eu ainda posso construir mais um bloco de metal. Deixa eu ver. Não. Aqui tá certo. Aqui tá bom. E aí, você isola o restante. Tá? Aqui tá isolado, ó. E aqui tá isolado. Pronto. Aqui você tem um local que tá conduzindo essa temperatura pra escotilha. Tá vendo a temperatura da escotilha subindo? Devagarzinho, mas tá subindo. Você pode encostar a lava direto na escotilha? Pode. Pode encostar direto. O problema é que você vai conduzir a temperatura muito rápido pra escotilha mecanizada. Vai conduzir essa temperatura muito rápido. E você tá correndo o sério risco do magma aqui. Ele entrar no ponto de fusão. Tá? Que é 1409. Quando ele chega nisso, ele vira rocha. Tá? E você não quer que ele vire rocha se você tá pretendendo fazer algum sistema de evaporação de água ou de funcionamento da turbina. E aqui a temperatura dele vai subir e vai subir até chegar no ponto de evaporação da água. E aí você pode fazer o esqueminha da turbina normal. Tanto com o vulcão pequeno, tá? Isso aqui serve tanto pro vulcão pequeno quanto pro vulcão normal. Que é esse aqui que eu tô utilizando aqui, por exemplo. Bom, então a gente tem aqui mais ou menos um sisteminha aqui de funcionamento de um vulcão com uma turbina, né? Uma quantidade razoável aí, né? De lava. Tá vendo? Ele continua liberando ali. Vai sempre aquecendo, tá? Ó, o magma aqui embaixo tá a 1700 graus. Tá, beleza. Eu troquei a porta aqui pra Wolframito porque o ferro derreteu. Porque aqui tá no vácuo, né? Não tem nada aqui pra essa porta passar o calor que ela tá recebendo do magma. Por isso que ela derreteu. Mas normalmente a porta de ferro, ela suporta o calor do magma. Normalmente ela... Assim, nessa maneira aqui ela suporta. Direto encostado nela, ela vai derreter mesmo, tá? Porque o ponto de derretimento aí do ferro, da porta de ferro é 1500 e alguma coisa. O Wolframito é 2926. Então é impossível, tá? Derreter o Wolframito com lava. Beleza? Com o magma. É impossível derreter o Wolframito. Bom, depois que você tem aquele setup básico, pra quem assistiu o vídeo da turbina já sabe como é que monta isso aqui, né? Essa parte da automação aqui. A única diferença que eu fiz aqui é que eu coloquei a porta não aqui do lado, tá? Em vez de pôr aqui embaixo aqui. Mas é a mesma coisa de sempre, tá? A sequência aqui das portas e tudo mais. Tem outros vídeos aí falando a respeito disso. Pra quem não conhece, só dá uma procurada aí que eu tenho um vídeo que eu falo só da turbina. Bom, e pra finalizar, temos aí os nossos três tipos de vulcões, né? Não tem muito o que ser dito a respeito dos períodos, dos dormens e tal. Isso aí eu já falei nas fumarolas, né? O mesmo esquema. Mas, para os vulcões de metal refinado, o ideal é que você monte um desses dois setups aqui, ó. Tá vendo? Um desses dois setups. O mais indicado é este aqui, ó. Esqueci de colocar pra colocar tudo aqui. O mais indicado é este setup aqui, ó. Que tá no vulcão de cobre. O que que acontece? Ele vai fazer com que o líquido que sai, porque sai em líquido, né? O metal refinado. Ele vai fazer com que o líquido que sai daqui pingue dentro da água e de dentro da água não saia, tá? Você pode ver que o autocoletor, ele tá aqui, ó. Ele tá em contato com a água, mas ele não tá inundado, tá? E ele nem vai ficar inundado. Do jeito que ele tá aqui, ele não vai ficar inundado, tá? E aí, o que acontece? A pinga aqui embaixo, ó, tá vendo? Você isola um lado do vulcão e deixa só pra sair pelo outro. E aqui você isola também até encostar na água, tá? Nem precisa dessa porta aqui. Essa porta aqui eu tava fazendo outra coisa. Ó, tá vendo? E aí, o que acontece? Quando esse vulcão aqui, ele entrar em erupção, ó, vou copiar aqui isso aqui e vou fazer como se ele estivesse entrando em erupção. Vou pintar aqui a erupção dele, ó. Tá vendo? Vai pingar aqui, ó. Olha lá. O cobre, tá vendo que ele tá muito quente ainda, o cobre? Tá 389, 390, tá vendo? E o autocoletor vai pegar isso, os carregadores não tem problema, tá? Eles podem ficar submersos na água, os armazenadores também podem ficar submersos e os receptáculos também podem ser submersos na água. O ideal é que o objeto fique o caminho inteiro... É, por que que não pegou aqui? Peraí que era pra ter pego aqui. É, não pegou aqui, mas era pra ter pego. Era pra ele ter pego esse cobre aqui que tá esfriando já, tá vendo? Tá 344, 350 graus. E ele manda aqui pro trilho, tá? Manda pro transportador. O transportador por dentro da água mesmo vai mandando pra lá pro receptáculo e do receptáculo ele manda pra cá, pra dentro do armazenador. Isso aqui é um setup bem simples de ser feito, tá? Isso aqui. Não precisa do hidrogênio e tal. Coloquei o hidrogênio aqui só pra manter a temperatura aqui mesmo, pra toda vez que ele soltar o líquido, né? Não fazer o que tá acontecendo com o ouro aqui. Tá vendo que o ouro tá... Tá rapidamente ele tá se tornando sólido. E aqui basicamente é isso. Ele pinga aqui dentro da água já, resfria rapidamente. O autocoletor vai coletar ele. Vai mandar pro receptáculo. Como tá tudo em contato com a água aqui, nada vai sobreaquecer. Ah, pegou agora. Não sei porquê, mas agora ele resolveu pegar. Ah, é porque era gramas? Tinha pouco? Bom, não sei. Mas enfim, ele pegou. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Aí. Olha lá, ele manda pra cá, tá vendo? Já vai resfriando, vai resfriando, resfriando. Quando chega no receptáculo, já chega com 100 graus já de temperatura. Isso porque ele saiu daqui a 2000... Cadê? Ele saiu a 2226 graus, tá? E aí ele manda pra cá pro armazenador. E aqui dentro do armazenador já tá com uma temperatura de 64, 65 graus e baixando, tá? Essa água aqui vai aquecer? Vai aquecer, mas vai demorar bastante. Por isso que tem esse outro sistema aqui. Ó, tem uma bomba aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem uma bomba que tá trazendo água relativamente fria, né? Pra as condições que a gente tem aqui. Tá trazendo uma água relativamente fria pra cá. E ela só vai entrar, só vai entrar essa água aqui dentro quando a água aqui atingir 60 graus. Eu coloquei aqui quando tiver 60 graus, essa bomba aqui vai ativar e vai começar a mandar essa água pra cá. Até que diminua de novo essa temperatura. Eu poderia até usar aqui uma memória alternada, né? Poderia usar uma memória alternada aqui dessa forma. Ela ficaria 1 com o menor valor. Ó, vamos colocar 1 aqui. Na bomba vem a saída. E aqui vai o outro sensor. Sensor do reset. Que é isso aqui. Agora a gente apaga esse daqui. Então, o que que a gente faz? A gente coloca aqui pra que a temperatura entre 70 e 60 graus, ele retire a água. Então, aqui no valor, no maior valor, vai ser 70 graus. Quando tiver acima de 70, ela vai ativar. E quando tiver abaixo de 60 graus, aqui... Opa, coloquei 6 graus. Abaixo de 60 graus, ela vai desativar. Tá vendo? Por enquanto, ela tá abaixo de 60 graus. Mas enquanto ela não chegar a 70, isso aqui não vai ativar. Tá? Ela não vai começar a troca dessa água aqui. Então, essa água vai ficar parada. Ela tá dentro do absalito. Não vai ter troca de temperatura. E vai demorar bastante pra essa água aqui aquecer. Tá? Então, com a memória alternada aqui, a gente faz com que a gente dá uma faixa de troca de água aqui dentro. Entre 60 e 70 graus, essa água vai ser trocada. E ela vai ser mandada pra cá. A partir do momento que essa bomba começa a funcionar, vamos deletar aqui o cabo automatizado. Só pra mostrar como vai ser a troca de líquidos. Ó, tá vendo? Ela já tá tirando o líquido daqui, ó. Já já vai começar a baixar essa altura daqui. Olha lá. Tá vendo? Ela já tá mandando o líquido quente pra cá, pra esse outro local. Você pode usar isso aqui também. Sei lá, se você quiser. Se é de seu interesse tirar germes da água, você também pode usar esse sistema aqui. Se você tiver um vulcão de metal. Só que você vai diminuir a quantidade de água, é claro. Aqui eu tô colocando pra três vulcões diferentes. E tem esse outro sistema aqui, que não é o ideal. Que você deixa ele pingar aqui em cima. Esse sistema aqui é ideal pra quando você vai pegar com os duplicantes. Pra quando você ainda não tem o sistema automatizado. Aí eu nem aconselho você fechar tanto assim. Eu aconselho você deixar ele mais aberto, pra que o metal já fique sólido rapidamente. Esse sistema aqui é pra depois que você tem a parte da automação. Beleza? Tá vendo? Tá tirando a água daqui. Aí quando baixar esse nível, vai começar a entrar essa água mais fria de volta aqui no sistema. Esse aqui vai tá desligado. Acabou a energia. Mas vocês entenderam. Esse aqui vai tá desligado. Esse aqui vai encher até esse limite aqui. E pronto. Você vai ter o metal refinado. Frio. Aqui dentro desse armazenador. O tempo inteiro. Tá? Se você tiver um termo nulificador perto, melhor ainda. Que você pode nem precisar dessa bomba pra retirar a água. Você pode usar essa bomba aqui dentro só pra fazer o ciclo, né? De resfriamento. E com isso você vai ter o metal refinado o tempo inteiro. Tá? Aqui são dois setups. Tá? Esse aqui é o mais aconselhável. Deixa eu mostrar aqui a parte hidráulica pra vocês. Tá vendo? Uma bomba que joga a água pra dentro. E uma bomba que tira a água. Beleza? E... Mostrar aqui os trilhos. Esse trilho aqui você desconsidera. Essa parte de cima que seria pro de baixo aqui, ó. É... Seria o autocoletor e o carregador dentro da água já. Transportando. Aqui pro receptáculo. E esse aqui também. O ideal é que ele tivesse encostado na água, tá? Mas isso aqui não tem problema que aqui já vai chegar meio frio já. Tá vendo? O oxigênio aqui tá a 35, 34 graus. E aqui ele manda pra esse daqui. E pronto. Acabou a energia. Por isso que ele não tá mandando. Simples assim. É... Não tem muito mais do que ser dito, tá? É... É mais pra mostrar mesmo... Basicamente aí... Como retirar o metal de uma forma segura. Porque se você usar esse metal muito quente pra construir determinadas coisas. Ainda mais se for dentro da base. Quando você construir essa temperatura vai... Rapidamente vai se espalhar dentro da sua base, tá? Então toma muito cuidado com o metal refinado que sai do vulcão. Quem acompanhou a minha série lá viu que eu fiz mais ou menos esse aqui, ó. Que eu fiz mais ou menos esse aqui. Por quê? Porque lá eu tava dentro do bioma gelado já. E eu tinha um espaço grande pra deixar o metal se afastar dessa parte quente. E aí ele pingava lá embaixo e o transportador levava ele embora. Foi mais ou menos parecido com esse aqui que eu fiz lá. Mas o ideal é esse aqui, ó. Esse é o ideal. Tá? Que pingue dentro de algum líquido, tá? E esse líquido você desenvolve uma maneira dele resfriar de maneira cíclica, né? Um termonulificador ou sei lá. Você tem uma sala já especial já pra resfriar. Que passe aqui por dentro um tubo resfriador. Com algum outro líquido mais frio. Com canos radiadores. Mas esse aqui é o ideal pra você resfriar o metal refinado que sai do vulcão. Tranquilo? Espero que tenha ajudado. Acho que esse episódio ficou um pouco mais longo do que eu pensei que seria. Mas enfim, espero que tenha ajudado aí quem tinha dúvidas aí sobre os vulcões. Tá? E agora pro próximo vídeo eu fico devendo só os geysers e a fissura de petróleo. Beleza? No mais, obrigado e falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.